O Arthur Aguiar pode até ter vencido o reality show, pode até ter vencido o BBB22, mas o contrato dele com a Rede Globo e a televisão não vai ter continuidade, inclusive o motivo para que isso aconteça está chocando muita gente, muitas pessoas que estão acompanhando essa situação envolvendo o próprio Arthur estão muito perplexas, porque existia toda uma expectativa pelo fato dele ser ator e também da vitória dele ter sido uma vitória muito expressiva, dando entrevistas, como a gente está vendo aí para o Fantástico, essas imagens que repercutiram muito no final de semana. No entanto, enquanto você está se inscrevendo aqui no canal e clicando no botão vermelho para estar sempre participando das nossas transmissões, dos nossos vídeos e dando seu joinha, chega uma notícia dada com destaque através do portal de notícias em off e conta o motivo pelo qual o Arthur não vai fazer essa renovação de contrato. Está aí na tela para você, Arthur Aguiar abre mão de contrato com a Rede Globo e a televisão, campeão do Big Brother Brasil, explica aí, segundo o em off, o motivo para que isso tenha acontecido. Segundo aquelas informações do em off, o Arthur não teria aberto mão de no futuro ter uma nova relação com a Globo, de fazer uma novela, fazer algum trabalho com a emissora, com a Toda Poderosa, mas que nesse momento agora que ele está com essa vitória aí nas mãos, que ele quer dar um novo capítulo ali para a carreira do Arthur mesmo, a carreira dele com essa saída do reality show. Agora, apesar de já terem convites para que o Arthur faça uma novela, faça alguns trabalhos, ele não quer fazer isso nesse momento. O objetivo principal do artista é agora migrar ali para a carreira musical e focar justamente nessa carreira de cantor. Lembrando, gente, que normalmente os cantores ganham bem mais do que os atores dos cachês, as dos shows são bem maiores. Talvez aí o Arthur esteja realmente visando a questão financeira e também um up na carreira, uma mudança na vida dele.